O que eu quero te perguntar, que está há 30 anos sendo exibido, a gente já sabe. Agora, eles te pagam direitos de imagem pelos 30 anos? Todo dia, todo ano você recebe uma bolada em dinheiro? Não? Não te pagam? Eles ficam exibindo sua imagem há 30 anos e o SBT não te paga? O SBT não tem dinheiro. Como não tem dinheiro? Você nunca pensou em cobrar eles? É algum... Você supera, se você supera... É difícil? Difícil? Eles não te... Difícil? Impossível. Você já tentou cobrar eles? É tentado. Carlos Alberto! Eu vengo por meu pagamento atrasado. Você tem meu dinheiro aí? Ha, ha, ha! Tem! Tem! Pague, 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 pague! Apagou. Ai, desculpa, seu barriga. É que a gente tava aqui brincando com uma bola gigante no corredor cheio de gente. Moleques. Seu barriga! Tudo bem? Mais ou menos, Patrícia. Cadê o pagamento atrasado? Hã? Chih, mas esse assunto não é comigo não. É com meu pai e eu acho que ele não tá aqui hoje. Tá na hora do almoço. E o bebê tá chutando. Tchau. 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 Eliana! Não tô! Eliana! Eu sei que você está aí dentro. Estou ouvindo sua voz. Pode abrir! Tô no banheiro! Tchau! Tchau, tchau. Paga o meu aluguel. Também paga o meu abater. Aluguel? Sim. Quer receber? Sim. Aguenta aí. Olha o seu pagamento aqui, ó. Não contava... Muito bem, esse foi... Edgar Vivar e o De Noite Volta já. E você quando vai pagar o aluguel? Não, eu tô chegando agora, só tenho dois meses de SBT. Como? Não, eu não te devo aluguel, cheguei agora. Como espera que eu viva assim? Estou todo magrinho porque ninguém paga o aluguel. Você quer pagar o aluguel? Não, não, não. Mas eu só tenho dois meses de SBT, eu não te devo nada. Beleza. Eu só tenho dois meses de SBT. Vai pagar o aluguel ou não? Vai pagar o aluguel ou não? Não, não. Eu só tenho dois meses de SBT. Vai pagar o aluguel ou não? Eu só tenho dois meses de SBT. Danilo, eu acho que ele tá falando certo. Ok, ok. Pelo amor de Deus. A gente já volta... Tá aqui. A gente volta já já. Não é isso, Diguinho. A gente volta com o quê? E tem um mestre e mandou! Não saca aí! Tá.